Muito dinheiro envolvido, né? Não está havendo pensamento de governante. E aí, Diego, o que você tem a dizer dessa máscara? Eu levo fé que vai me proteger. Eu não uso porque eu não acho necessário. E se o presidente fosse Lula, seria a mesma coisa? Olá, pra você que não me conhece, meu nome é Jorge, mas venho aqui desabafar a minha indignação com o que vem acontecendo. É muita arbitrariedade de muitos governos no mundo. Não estou falando só de Brasil. E muita inocência ou falsa inocência de comprar equipamento no local de origem aonde foi gerada essa infecção generalizada em vários lugares do mundo, tudo programado. Agora, fico eu a perguntar, no Brasil, por que não foi proibido o carnaval? Muito dinheiro envolvido, né? Muito dinheiro envolvido e agora está nessa aí, né? Querendo proibir isso, querendo proibir aquilo, está sem critério. Está complicado. Eu não entendo isso. Eu queria saber a sua opinião. Estão proibindo coisinhas agora que poderia ter proibido a maior festa do Brasil, que é carnaval, né? E aí aquela aglomeração de pessoas de vários estados, de vários países, se tinha um ali contaminado, multiplica de 4 por 8, por 12, por 16 e aí vai, né? E agora está aí nessa onda de querer proibir isso, proibir aquilo. Ah, vamos liberar isso, vamos liberar aquilo. O pessoal não está pensando. Não está havendo o pensamento de governante. Quer dizer, tem que usar a máscara. Agora todo mundo é obrigado a usar a máscara. Por que que essa máscara protege? Fale, como é que é mesmo o seu nome, por favor? É Diego. E aí, Diego, o que você tem a dizer dessa máscara? Então, eu uso, né, pra evitar a transmissão. Não sei se funciona mesmo, mas não custa nada, né? Não quero ser um transmissor, passar pra um familiar, um amigo. E é isso. Beleza. Como é mesmo o seu nome? Edson. Meu nome é Jorge, Edson. Explica uma coisa. Essa máscara, você confia? Você acredita que ela ajuda em alguma coisa? Bom, a minha preocupação é de alguém espirrar e jogar no meu rosto. Então, eu coloco ela pra me proteger. Muito obrigado, Edson. Valeu mesmo. Bom dia. Não é mesmo o seu nome? Gabriel. Meu nome é Jorge, Gabriel. Me explica uma coisa. Você está usando essa máscara pra qual finalidade? Você acredita que ela te protege em alguma coisa? É, a gente tem que acreditar, né? Eu levo até que vai me proteger, pelo menos, desse vírus aí que a gente não sabe como tratar ainda. Tá legal, Edson. Obrigadão aí. Como é mesmo o seu nome? Eu estou aqui fazendo um vídeo pra poder postar no YouTube, porque tem muita gente usando máscara e tem gente que não está. Me explica aí como é mesmo o seu nome, por favor. Meu nome é Silvio de Sani. Ô, Silvio, você usa máscara quando está na rua ou não usa no meio da multidão? O que você tem a me dizer sobre máscara? Eu não uso porque eu não acho necessário. Por que eu não acho necessário? Porque se tiver que acontecer, vai acontecer em qualquer lugar. Em casa, na rua, entendeu? Por esse motivo que eu não uso. Eu confio em Deus e entrego o meu destino, a minha vida na mão dele e me curto. Olá. Meu nome é o seu nome? Marilene. Marilene, meu nome é Jorge. Me explica uma coisa. Você acredita na proteção dessa máscara ou você está usando por quê? Está vendo a proteção. A proteção. Tudo bem. Então, muito obrigado aí pela entrevista, valeu? Vou botar esse vídeo no YouTube. Depois eu vou te enviar o link, valeu? Obrigada. Eu vejo a pessoa pegando a máscara e botando aqui. Botando aqui. O que é aí? E pessoas dentro do ônibus, eu vejo pessoas tirando a máscara para respirar. Para que serve essa máscara? Essa máscara para perturbar as pessoas psicologicamente? É isso? É para isso que serve a máscara? Vamos ser pensadores, né? Nessa época onde está havendo esses confinamentos, o confinamento tem uma utilidade. Mas se fosse realmente de preocupação dos governos, eles proibiram o carnaval. Eles proibiram o carnaval. Eles não proibiram o carnaval. Ah, Jorge, você é o contra o carnaval? Não sou contra a minha favor. Eu já brinquei muito, entendeu? E se eu já brinquei muito, por causa de quê que eu vou pisar as pessoas ou apontar o dedo? Não tem como não estaria hoje vivendo o que estamos vivendo com essa palhaçada de maltratar pessoas porque elas não estão usando máscara ou porque elas estão caminhando em algum lugar sem obedecer regras. Meu querido, minha querida, não tem como essa não. Então você que tem dinheiro, compre alimentos não perecíveis, porque se isso demorar mais um pouco, as coisas vão aumentar. E o dinheiro que você tem na poupança ou no banco não vai cobrir os gastos de alguns alimentos que vão subir, visto que está aí nesse impasse de como vai melhorar a situação. Eles só falam, é como o pastor Sila Malafaia tem falado e também o médico Marcos da Amazônia. Aí quando a pessoa tem um pensamento diferencial, logo apontado como doido, me chame de doido. Mas também eu não posso ficar calado com essa indignação, não. E cada dia piorando, né? Cadê o pensador? É, rapidinho, comerciais, está ficando pronto aí o vídeo indicações de canais de Jorge T. Cadê Santana? Com a participação especial de Deusirene Miranda, Wesley Lima Filme, A Lei JF, Aqui Tem Poder. Tem também a querida Ana Ribeiro, será? C, é, será? Temos Simone Amorim, tem também de Pernambuco, tem Casinha da Nete, Pinheiro, Sid Pinheiro. E entre outros, e também a Internacional Sandrinha Vlogs, direto da Alemanha. Entre outros que você não pode saber agora, é surpresa. Valeu, vamos voltar ao vídeo? Ah, vamos culpar o presidente Bolsonaro, coitado do presidente Bolsonaro. Ih, ele agora vai defender o presidente. Não, eu sou observador, eu sou pensador. Não estou aqui para defender nem acusar o presidente, não. Porque quem está por trás dele está só para derrubar. E se o presidente fosse Lula, seria a mesma coisa. Sempre tem alguém. Enquanto existir política para as políticos pensarem, peraí, nós perdemos agora, vamos derrubar quem está lá? Nenhum país vai andar. Porque o objetivo é esse. Está lá nos Estados Unidos, o presidente agora é Trump, vamos derrubar ele. Por quê? Porque a oposição não quer ele. Ah, o presidente agora é Bolsonaro, vamos derrubar ele. O presidente agora é Fernando Henrique, vamos derrubar ele. Infelizmente, não há uma conscientização do que é melhor para o país. Se houvesse pelo menos uma organização assim, do tipo, nós perdemos e agora vamos apoiar quem ganhou em prol do nosso país, parabéns. É por isso que eu tenho um amigo chamado Israel que fala que não vota em política porque não existe ética e a maioria não merece o seu voto porque são corruptos. A maioria não quer dizer todos, ainda existem algumas pessoas boas lá dentro, mas como fazer com que essas pessoas boas trabalhem em prol do bem se a maioria volta contra os pensamentos delas? Então, logo, esse meu amigo Israel fala, não adianta, Jorge, você é bom, você vai para o meio de um montão de laranja podre, vamos supor que você é uma laranja, o que vai acontecer, Jorge? Você vai apodrecer também porque você não é voz ativa e sua voz, ainda que tenha algum assunto importante ali, é abafada pela maioria que é corrupta. Agora é triste isso, né? Infelizmente tem muito pastor que achava que ia resolver problemas na política e acabou se contaminando e só ganha dinheiro, não tem poder, não tem voz ativa para nada. Ah, Jorge, se esses pastores não estivessem lá, estava bem pior. Estava bem pior. E o que está melhorando? Está melhorando em quê? Está melhorando em nada. Esse aqui é o problema. Então, eu deixo aqui minha indignação, gostaria de saber a sua opinião sobre o que está sendo comentado aqui. Deixe o seu comentário e que Deus te abençoe e que Deus tenha misericórdia da gente para a gente sair dessa para governar. Você concorda? Você discorda? Você concorda? Você discorda? Deixe aí o seu comentário. E para finalizar, aqui vai a minha música. E quando o tempo passar, eu preciso lembrar, eu não posso esquecer de abraçar você. E quando o tempo passar, eu preciso lembrar, futebol é muito bom, mas o melhor é viver. E quando o tempo passar, eu preciso lembrar, pagode funk é muito bom, mas o melhor é viver. E não, amigo, Jorge D. Cadê? Criatividade. E foi assim que eu te conheci. Eu gosto de assistir as lives do Jogos BKD. E aí Eu gosto de assistir as lives do Jogos BKD. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti